Pessoal, hoje a gente está trazendo aqui para vocês as quatro caixas de chocolates mais populares que são a Garoto, a Nestlé, a Arco e a Lacta. Gente, a gente vai estar analisando os chocolates, vendo qual vale mais a pena e a quantidade. Gente, os preços são a Nestlé custou R$ 11,80, a Lacta custou R$ 8,49, a Garoto custou R$ 8,89 e a Arco custou R$ 8,19. Lembrando que a da Lacta estava na promoção, porque normalmente aqui na minha região ela fica custando uns R$ 10,00. Bem, gente, a caixa de chocolates da Garoto, vocês podem ver que ela vem dizendo na embalagem. Quantos vêm? 17 bombons. A da Nestlé também vem dizendo quantos vêm? 15. Agora, a Tartugui, a da Arco e a da Lacta, elas não informam na embalagem quantos vêm. E isso a gente vai estar vendo aqui. Gente, eu vou estar abrindo agora a caixa da Garoto primeiro para a gente ver. Bom, gente, então, a gente já sabe que vem 17 chocolates, como eu estou mostrando aqui. E 12 variedades. Gente, os chocolates são esses daqui. Como vocês podem ver. Bom, gente, contando aqui que eu separei para ficar tudo separadinho, porque na caixa informa que consta 17 bombons e 12 variedades. Só que aqui, ó, gente, vem esses dois aqui que é paçoca e fica 19 bombons, tá bom? Então, então, ao todo, vem 19 bombons, na da Garoto. Bom, gente, então, desse lado vai ficar os chocolates da Garoto. Agora, a gente vai mostrar a caixa da Néstor. Ó, pessoal, a da Néstor, vou estar colocando aqui, botando a caixinha aqui do lado. Gente, então, a caixa vem informada que tem 15 chocolates e 10 variedades. Então, gente, na da Néstor, vocês podem ver que tem assim, eles botam dois, dois, dois desses daqui, incluindo o churquito. Gente, eu não sei se vocês concordam comigo, mas os melhores só vem um. Eu não entendo. Esse daqui eu amo. Gente, esses daqui. O Prestígio, eu confesso que eu não gosto muito, mas o Alpino também, gente, que é um chocolate maravilhoso e só vem um. Sinceramente, podiam colocar dois no mínimo. Porém, gente, ele cumpre com o que diz na caixa, né? 15 bombons, 10 variedades, como mostra aqui. Gente, agora a gente vai abrir a caixa da Lacta. Bom, gente, já na da Lacta, elas não informam aqui quantos vêm nem as variedades. Então, a gente vai estar analisando agora. Vou estar separando para vocês e mostro. Então, gente, na caixa da Lacta, ela vem 12 chocolates e 3 bis. Se vocês considerarem o bis chocolate, porque no meu caso, eu não considero o bis como chocolate. Eu considero como um biscoitinho. Mas, se vocês considerarem, aí vocês podem dizer que na caixa vem 15 chocolates. Bom, gente, aqui está a caixa, né? Vamos colocar aqui para a gente ficar vendo quantos vêm. Estou deixando a caixinha do lado. Gente, aqui está a caixa da Arco. Gente, na caixa da Arco, vem 9 chocolates e 6 variedades. Mas, ó, gente, vem esses dois confeitos. Aí, como eu falei, eu também não considero esse confeitinho assim como um chocolate, né? Mas, ó, as tartulitas são pequenininhas, como vocês podem ver. Então, eu paguei na caixa 8,19. Gente, por esse chocolate, sinceramente, eu acho que, sinceramente, não valeu a pena. Você pagar 8,19 reais para vir 7 chocolates e 2 confeitos em uma caixinha de chocolate? Não, gente. Eu acho, sinceramente, que as outras valem mais a pena. Sabe, como a lacta, porque os chocolates são muito saborosos, na minha opinião. E a quantidade vem mais, né? Vem 12, pelo menos. Fora os bis. A Nestlé, gente, também eu acho que super vale a pena. Eu adoro o chocolate da Nestlé, em especial o Choquito, nossa. E esse da Laca, nossa, gente, que delícia. Ai, que vontade, gente. Tô doida para provar. Gente, e a Garoto também, aqui, que é a caixa que mais vem chocolates, que é 19 ao todo, né? Então, gente, mas, sinceramente, eu acho que a melhor, que eu gostei mais, assim, foi a da Lacta. A Lacta, eu achei que ganhou, na minha opinião. E, lembrando, que a mais cara foi a da Nestlé, tá bom? Porém, a que eu mais gostei foi a da Lacta. Bom, gente, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixa o like, aperta no sininho para receber as notificações e se inscreve no canal. E até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!